Ah, antes do vídeo desse cara é tudo fake. Se você me seguisse no Instagram, você vai ver que é 100% real. Mas deixa pra seguir no final do vídeo. Nesse vídeo aqui, eu encontrei um cara que não gosta muito de leite. Essa frase ficou estranha. Eu encontrei uma pessoa que não gosta da cor do leite. Agora melhorou. Nesse vídeo eu vou mandar uma mensagem pra um cara que eu encontrei em um grupo do WhatsApp. Até ele se irritar e não querer mais falar comigo. Então é isso que vamos fazer aqui. Então, e aí Pivete? Pivete é teu pai, aquele corno. É, o cara aqui tá bravo, né mano? Já deu pra ver que ele não tá num dia muito bom. Cê tá bravo, tá? Que foi? Pegaram sua namorada no elevador? Pegaram foi tua mãe, aquela velha desdentada. Ela tá sem dente de tanto como é a sua. Dane-se. Quem tu és? Por que mandaste mensagem? Se for uma gatinha, bora fechar. Se for um macho, é bloco. Por enquanto eu sou macho, mas talvez eu muje daqui a algum tempo. Tá, mas por que mandaste mensagem? Tem algo que queiras falar, pai? Por que esse cara fala desse jeito? É um Zé Droguinha crente? É isso que ele tá querendo ser? Chega invadindo o PV como se fosse padre invadindo o berço. Piada pesada, não pode não. O governo vai te censurar. Quem disse que isso foi piada? Carinha rindo. Padre realmente é assim, não tem como. Todo padre é assim. Eu já fui padre. E eu já fui criança. Acho que sei quem você é. Lembra daquele dia da piscina? Eu lembro pouco. Teve um homem que passou uma mão na minha barriga e disse que água salgada fazia meu corpo brilhar. Como se fosse uma pérola debaixo do sol. KKKKKKKK. Isso. Esse dia foi hilário. Nunca me esquecerei dessa criança teimosa. Emoji. Eu nunca me esquecerei daquele homem de 30 anos que segurava minha mão e me puxava pelo braço. Saudade, pois eu sinto de vez em quando. Agora eu sou um homem crescido, você não vai mais me querer. Que isso, baby. Maturidade é a chave da perfeição. Se eu gostasse de banana verde, eu trabalhava como cozinheiro de creche. Caraca, mano. As coisas que esse cara tá falando, mano. Mas é diferente. Eu cresci e não sou mais aquela criancinha da piscina. Hoje eu tenho faculdade, trabalho como babá de raposa de fogo e cuido do meu irmão mais novo. Riquinho, deve morar em condo, tinha que ser branco. Sou branco mesmo, tem algo errado? Eu sofro muito nessa vida. É difícil sair na rua e todo mundo me chamar de branquelo. A minha cor não quer dizer nada sobre quem eu sou. Quem nasce branco joga a vida no easy. Hablo memo. Se tiver cabelo liso, então, vixe, aí já é jogo zerado. Tu é branco, ué? Se for, já perdeu meu respeito, rapá. Sou branco, mas e aí? Isso não vai mudar a tristeza que eu sinto toda noite. O cara é branco e é triste, é lamentável, meu senhor. Me responde uma questão aqui, meu cria. Se moro em condomínio e papo, foca em mim. Moro em condomínio, uso cabelo na testa e uso a corretinha no pescoço. Puro playboy que paga de favela, mas papai paga faculdade. Tá, nessa parte aqui eu concordo com ele. Esse tipo de gente, mano, é a pior pessoa do mundo. O cara quer ser uma coisa que ele não é e fica pagando de malandro. Eu conheço muitos assim. Eu não pago de favela, eu sou a favela. Só porque eu sou branco quer dizer que eu nasci rico? Eu morei por 5 anos em uma favela pesada. Já vi tanta coisa que você nem imagina. Tipo o quê? Já roubou a Alexa do vizinho? Rue, 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 rue. Não tenho que ser moleque não. O bom é que tu tá falando na ironia, senão ia ser osso. Quem disse que é ironia? Eu sou mesmo da quebrada. Moleque, eu sou do Rio de Janeiro, você mora em São Paulo e quer pagar de malandro. Te manca? Não ia aguentar um minuto nas favelas mais tranquilas daqui. E você não ia aguentar um minuto na minha máquina de bronzeamento artificial. Conta aí pra nós, ser branco é tranquilinho, né? Sai na rua de boa, ninguém tem preconceito, deve ser tudo de bom, cê é louco. Mas entra uma branca, eu não largo uma negona por nada. Foguinho. Entra uma negona, eu não largo uma branca por nada. Pronto, vai me cancelar agora, é isso. Pode cancelar, vai. Eu não me importo. O mundo já nasceu cancelado, não tem muito o que fazer. Sem problema, você é livre pra escolher que tipo de mulher você quer. Mas vem cá, você prefere as rosinhas ou as escurinhas? Rue, rue. Tá, começou aquele papo de virgem aos 40 anos. Eu prefiro a geladinha, porque dentro do caixão não tem como se mexer. Branco querendo pagar de malvado. Achei que tinha desistido da brincadeira. Algumas dicas que eu tô precisando, você deve saber o que fala. Se tu me conhecesse e entender, só de olhar pra minha cara, rue, rue. As garotas dizem que eu tenho cara de capajeste, por causa do formato do meu rosto e meus olhos. Elas dizem que eu sou daqueles que pega e joga fora. Mas que isso, eu sou um príncipe com as mocinhas. Carinha. Príncipe que deixa ela sentar do lado da janela dentro da viatura. E tu acha que as mina quer o quê? Ela gosta dos que não presta, fi. Você acha que com o jeitinho dócil e vozinha calma vai fazer ela babar em você? Desse jeito eu pedi pra levar chifre, e dou toda a razão pra mina. E se te faz lembrar de algo, o que aconteceu com você, me conta. Não precisa ficar com medo, eu estou te ouvindo. Ele falou de uma forma tão específica, que eu tenho quase certeza que aconteceu a mesma coisa que ele falou aqui. Sai, moleque. Branca é lazer. Falei isso na minha cara, pra você ver se eu não te quebro no meio. Só porque você tem o costume de dar pra macho, você quer que todo mundo siga seu conselho? O que isso tem a ver com o que eu falei? Então você tem outra coisa pra me falar? Tantas revelações. Primeiro, eu achei que você tinha levado chifre. Agora eu descobri que você gosta de fazer coisas com homem. Mano, eu tinha perguntado pro cara se ele tinha sido corno. Aí ele falou... Uma coisa nada a ver, mano. Será que ele tem outra coisa pra me contar? Além daquilo? Todo branco tem que vir com papo de bai***a, pqp. Aí fica na rua aquele grupinho de bai***a desfilando e batendo foto com os amigos. Então isso também já aconteceu com você? Você tá revelando muita coisa, hein, parceiro. Daqui a pouco você revela que é o ex-namorado da minha vizinha que trucou ela por outro homem no começo da festa junina. Para que tá passando vergonha, você tem amigo? Tenho, muitos. Adoro sair na rua com meu grupo de jovens desfilando e batendo foto. Então não sou amigo de verdade, porque nenhum te avisou a vergonha que tu tá passando. Caramba, o cara lacrou muito agora, mano. É o seguinte, truta. Hoje em dia, né? Se fosse antigamente, o pai ia pegar o filho e arrancar cada fio de cabelo no puxão até o filho gritar igual homem hétero. Isso já aconteceu comigo alguns anos atrás. Não comigo, mas com um conhecido meu específico. Dane-se, patrão. Ninguém quer saber da tua vida não, fechou? Para de mandar mensagem que tá chatão já. Atrapalhando o pai aqui e arrastar as minas. Tô conversando de boa em a mensagem de um branco notificando, ah, vai te lascar, pai. Vai atrás de uma pra tu. Sai desse seu lar ou da onde você tá e vive a vida. Já levou o chifre uma vez na vida? Não, porque aqui sim um parça nosso é traída, rapaziada e canta em cima. Uma vez pegaram o mano, apaulado, porque ele era comprometido e tinha passado a mão em uma menina numa festa. Eu achava que você não namorava, você tinha falado que é cafajeste? Achei que não ia se render ao amor. Mas pelo visto, nenhum cara mais perigoso do Brasil consegue resistir ao romance. Ué, brother, quem disse que eu namoro? Rue, rue, rue. Tá chapando? Tô desenrolando com uma menina aqui, mas é só um rolo. Um beijinho, puxadinha de cabelo, chupadinha no pescoço e tchauzinho. Por que falar tudo no diminutivo? É pra combinar com outra coisa? É pra combinar com teu crano que vai ficar todo amassado quando te pegar na rua. Papo reto, você é irritante, branquela. Pelo amor de Deus, moleque chato. Fica só cutucando o leão com o varaculta. Aí quando o leão te pegar, aí vai ficar sem saber o que fazer. O que esse cara tá falando, mano? As ideias. Não é varaculta não, só errou nessa parte aí. Mas pode deixar que eu vou cutucar com a vara maior da próxima vez, já que varaculta incomoda. Engraçado que ninguém nunca tinha reclamado do tamanho, mas sempre tem um poço sem fundo que não é satisfeito. Moleque, sem maldade, tô querendo te dar os murros. Insuportável tu, irmão. Eu não sou muito de briga, mas se eu te achasse eu ia te pegar no suco, que é azar eu morar longe de você. Mas um dia a gente resolve isso, pode apostar. Eu vou te encontrar, pode demorar, mas eu encontro. É bom ficar esperto porque eu vivo viajando pra São Paulo em todo canto de São Paulo. Que bom, assim a gente pode se conhecer pessoalmente. Diferente de Web Namoro, aonde os jovens acham que vão namorar com alguém que mora do outro lado do mundo. No nosso caso, é o Web Namoro também, mas o Web Namoro perigoso. Por quê? Vai me engravidar e ir embora pro Rio de Janeiro de novo? Eu já vou te avisando que eu não fico grávida porque fiz uma cirurgia pra tirar meu útero. Eu queria vender ele pra comprar o carregador pro meu iPhone. Tenho mais de 20 anos e fico admirando fotos de macho no Instagram o dia todo. Eu tenho 19 anos e eu admiro o macho pela fechadura da porta e não pelo Instagram. Pelo Instagram é só quando meu primo me desbloqueia. Não vou te bloquear porque quero saber uns bagulho aí. Tu é batulão, meu irmão só tá querendo me irritar, porque tá conseguindo. Se não for, parabéns pela atuação. Não é atuação não, eu realmente gosto de homens. Tá, mentira, não gosto não. Se fosse, eu não seria surpreso. Branco, cabelo na testa. Da onde você tirou que eu uso cabelo na testa? A parte do branco acertou, mas eu já disse que eu sou tão mal como você. Branco, O-T-A-R-I-O. Otário. Peguei na minha bengue, é dura e balança. Cor de queijo estragado, consequência de... Vou te irritar igual você me irritou até agora. Tá ferrado na minha mão, irmão. Deixei de falar com minha patroa pra conversar com você. Agora vou te xingar até tu se arrepender. Só xingar? E a parte de me tacar na parede e sussurrar no meu ouvido? Você disse que é cafajeste. Achei que ia me tratar assim. Só toque macho se for pra bater e olhe lá. Se pato é pra bater, eu uso um pedaço de pau pra não encostar no sujeito. E ainda chamo isso de masculinidade frágil. Eu posso até ser, mas... Eu é que não vou alisar um cara qualquer. Alisar um cara qualquer é errado. Ou seja, alisar alguém que você já tem intimidade. Tipo algum branquinho que mora do seu lado. Ou aquele funcionário do supermercado. Eu não falo com o branco. Já cansei de perder oportunidades só por eles existirem. Foi como eu disse, você joga a vida no easy. E se a gente tenta bater de frente, é a gente que tem preconceito com o branco. Patético demais. Não consigo nem acreditar nisso. Eu já perdi tanta coisa por gente assim que eu não consigo sentar nenhum sentimento bom por nenhum de vocês. Sentar? Bem que eu imaginava. Sentir. Digitei errado, corno maldito. Além de tudo, eu não sabia nem debater como uma pessoa normal. Eu sabia falar de... A única coisa que você sabe fazer parece até cor do... Mas hoje em dia vira um modo dizer que respeita todo mundo. Então eu respeito. Fica na paz. Você não gosta de mim só porque eu sou branco ou porque eu te irritei? Não é que eu não gosto de tu por ser branco, bro. É que vê como vocês são filhinhos de papai e baixam uma raiva interna. Mas nada contra vocês. Lutando por direitos iguais, só acha injusto, sabe? Mas cada um, cada um. Todo mundo tem sua própria luta. E é isso. Vida que segue. Não é só a cor que vai mudar isso. Embora isso aconteça algumas vezes e vocês estejam cientes disso. Só acho que ter ódio de branco só vai tornar tudo pior. Todo mundo quer direitos iguais. Teve certas frases suas que soaram ruins. E você tinha falado que eu não sou perigoso porque eu sou branco. Como se todo negro fosse perigoso. E outra coisa. Se você não fala com brancos, por que tá respondendo minhas mensagens? É que eu tinha esquecido de bloquear. Obrigado por lembrar. Falou, sua mãozinha. Tá, depois disso eu não consegui mais falar com ele porque ele realmente me bloqueou. Pô, a gente tava tendo uma conversa tão legal, mano. Pena que ele bloqueou, né? Tá, isso aqui mostra que existe preconceito com exatamente tudo no mundo. Cipar, existe até preconceito com televisão. Mas me segue aí no Instagram. Aproveita que você assistiu até aqui. E é isso. Tamo junto e falou.